Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O curso de Gastronomia da Universidade Tiradentes mantém uma aorta orgânica para atender ao curso. Fruto da iniciativa de estudantes do curso de Gastronomia na disciplina Práticas Extensionistas, a horta da Universidade Tiradentes é uma realidade desde abril deste ano e serve de suporte para as aulas práticas realizadas no Centro Gastronômico da instituição. Essa horta vai atender o curso de Gastronomia, o curso de Nutrição em algumas necessidades e nós traremos sempre crianças para poder acompanhar o desenvolvimento das ervas e dos produtos aqui da horta. Aqui, na Horta da UNIT, estudantes de nutrição e de gastronomia podem plantar e colher todas as hortaliças que cultivarem. E o melhor, por serem produtos naturais, valorizam o sabor dos pratos criados no Centro Gastronômico. Essa plantação não possui agrotóxico nenhum. Então, assim, nós plantamos, retiramos, é uma horta limpa. E o que vem chamando a atenção de toda a comunidade acadêmica que passa pela horta é o formato não tanto convencional, uma mandala. Olha, a mandala, quem fez foi o DIN, foi um arquiteto do DIN. Quando ele passou para a gente, a ideia de mandala é a ideia, assim, de coisa boa, de saúde, de meio ambiente, de algo, assim, bem agradável, bem tranquilo. Mesmo já possuindo uma horta, novos projetos dos cursos de Gastronomia e Nutrição surgirão ainda esse ano. Eles continuam acompanhando, eles concluem agora esse ano, né, porque o nosso curso só são de dois anos. Eles terminam e outra turma vem acompanhar. Então, eles olham, veem onde tem os matos, pedem para retirar, até mesmo eles retiram. Agora, nós estamos finalizando, já está sendo construída a parte da pia, o minhocário, a estufa. Eu acredito que até o final desse semestre a horta já esteja completa. Se você duvida que papel pode virar uma arte, precisa conferir a exposição que está no Shopping Jardins. O Papercraft é arte feita com vários pedaços de papel cortado, que devem ser dobrados e colados uns aos outros para manter a firmeza. Diversas figuras são feitas por meio dessa técnica, que está à exposição no Shopping Jardins e vem encantando crianças e adultos. Toda pessoa, a partir de 8 a 80 anos, porque a partir desse trabalho você tem vários benefícios. Você trabalha a coordenação motora, raciocínio, autoestima e serve também para os adultos e idosos também, porque já é uma terapia para a pessoa poder ocupar o seu tempo e trabalhar melhor os seus movimentos. As peças chamam a atenção pelo tamanho e por serem reproduções de super-heróis de desenhos animados, o que desperta principalmente a curiosidade infantil. Foi o robô e porque ele é o melhor de todos e eu achei ele tão bonito igual a esse. É incrível, tem coisas muito grandes, eu imagino quanto tempo ele ficou para fazer cada uma dessas esculturas grandes. As crianças adoram, é muito legal observar a reação das crianças também. Além da exposição, também estão acontecendo oficinas para quem quer aprender a fazer o Papercraft. As crianças são a maioria, mas os adultos também buscam aprender a montar em papel. Eu já tinha visto o que estava em exposição, eu achei muito bacana, já tinha visto outras vezes, mas hoje eu estava passando e vi que eles estavam fazendo o bonequinho do meu malvado favorito e o pessoal do trabalho adora e eu gosto muito desse filme. Esses bonequinhos ficam tão bonitinhos na mesa do trabalho e é um momento de descontração, a gente está sempre trabalhando o tempo todo, então parar para dobrar um papelzinho, para aprender uma coisa nova. As peças vão ficar expostas aqui no Shopping Jardins até o dia 30 de julho. E para você que tem interesse em aprender, os cursos são gratuitos e acontecem entre os dias 26 e 28 de julho, das 15h30 às 18h30. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.